O Jovem No Brasil O Jovem Não É Sério, Não É Sério Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem, não é sério O Jovem No Brasil não quer levar a sério Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem, não é sério Não é sério Sempre quis falar, nunca tive chance Tudo o que eu queria estava fora do meu alcance Sim, já faz um tempo, mas eu gosto de lembrar Cada um, cada um, cada lugar no lugar Eu sei como é difícil, eu sei como é difícil acreditar Mas essa porra um dia vai mudar Mas se não mudar pra onde vou, não cansado de tentar de novo Passa a bola, joga o jogo, eu vejo Vejo na TV o que eles falam sobre o jovem, não é sério O Jovem No Brasil não quer levar a sério Vejo na TV o que eles falam sobre o jovem, não é sério Não é sério Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem Não é sério O jovem no Brasil nunca é levado a sério Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem Não é sério Não é sério A polícia diz que eu já causei muito de estudo Eu pode ter que saber por que eu me drogo O que é que eu uso Eu também sentia doce Tudo fiz a rima Agora tô com conta Pode crer que eu tô no clima Eu tô no clima Eu tô no clima Eu tô no clima Segue a rima Revolução na sua mente Você pode, você faz Quem sabe mesmo é quem sabe mais Revolução na sua vida Você pode, você faz Quem sabe mesmo é quem sabe mais Revolução na sua mente Você pode, você faz Quem sabe mesmo é quem sabe mais Também sou rimador Também sou da banca Afeta a onda forte Que fica tudo a pavar Eu tô no clima Eu tô no clima Eu tô no clima Segue a rima